Já são conhecidas as projeções das presidenciais para 2011, comigo tem o doutor Defensor Moura. Doutor, uma primeira reação a este resultado? Sem surpresa, naturalmente fico vencido pela vitória do candidato que eu não queria que vencesse na primeira volta, queria que devia haver uma de segunda volta, mas fico satisfeito, primeiro porque consegui reunir os meios necessários para ser candidato através das assinaturas, consegui fazer passar a minha mensagem, batendo-me pela regionalização, batendo-me contra a corrupção e contra o clientelismo, defendendo os direitos dos animais, enfim, defendendo uma série de temas que têm sido queridos para mim durante toda a minha vida pública, mas também quebrando o verniz do recandidato que assumidamente se autoelogiava de coisas que não eram as suas características principais para o exercício do cargo e por isso tive de o denunciar. Isso acabou por ter uma relevância tão grande. Dizia há pouco que o principal objetivo desta campanha era a segunda volta, não ficar decidido o Presidente da República logo à primeira volta. Está insatisfeito? Estou muito, muito insatisfeito, estou muito surpreendido com alguns resultados, principalmente porque não houve o crédito da parte da população em relação a muitas das propostas que foram apresentadas por vários candidatos. Felicito, naturalmente, o José Manuel Coelho por ter explorado a veia satírica dos portugueses e ter criticado o que é criticável e, de facto, fazer isso com ironia, como fazia Gil Vicente, é uma forma mais agreste de crítica que os portugueses apreciam e acho que a sua votação tem esse significado. Não estava à espera, portanto, deste resultado para o Coelho? Não, eu não estava à espera nem deixava de estar à espera porque dependia muito da votação que ele conseguisse com a campanha sem meios que fez no continente. Mas foi uma boa campanha, a crítica satírica tem muito lugar em Portugal e foi um sucesso. Pensa recandidatar-se para 2016? Eu ainda não acabei de digerir esta candidatura, estou muito satisfeito comigo mesmo por ter conseguido viabilizar esta candidatura e ter voz, sendo um candidato periférico de uma cidade muito periférica do país, ser um candidato sem partidos de apoio, sem qualquer estrutura nacional de apoio, conseguir chegar a este ponto para mim já foi um sucesso. Muito obrigada, defensor Moura, portanto, a revelar então que conseguir chegar até aqui já é para si uma vitória, quanto a recandidatar-se não deixa no ar essa questão, dizendo que ainda não teve tempo para digerir as presidenciais de 2011. Obrigada. 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 Obrigado.